Olá a todos, sejam muito bem-vindos na nossa aula de hoje. O nosso conteúdo do capítulo 3 da aula de história. Peço que todos abram o seu livro aí na página 54. Na nossa aula de hoje vamos abordar o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, durante o Neolítico, os seres humanos desenvolveram a agricultura e a domesticação de animais. Como é que foi feito? Através da observação. Eles perceberam que as sementes que caíam no solo, elas germinavam. E aqueles locais que tinham pouca vegetação, com seca, ali não era propício para fazer a prática da agricultura. Então, eles começaram a se fixar próximo ao rio, porque a água ali era abundante. E o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais são considerados uma revolução, pois essas práticas mudaram radicalmente os hábitos alimentares e o modo de vida dos seres humanos. Então, a partir daí, ocorreu o que? O acúmulo de conhecimento sobre o cultivo das plantas e também passaram a domesticar esses animais, como os porcos, ovelhas e galinhas. Esses animais eram fontes de carne, pele e ovos. E com a agricultura e a domesticação de animais, o ser humano teve mais nutrientes. Então, assim, ele passou a viver mais, tem uma vida mais longa. E uma das principais mudanças no modo de vida dos seres humanos ocorridas no neolítico foi a sedentarização. Esse fato é muito importante. Aqui a gente não está mais falando do paleolítico, que era nômades. Aqui, no neolítico, ele é sedentário. Por quê? Porque com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, permitiu que o ser humano não precisasse sair do local em busca de alimento. Então, ele deixou de ser nômades e se tornou sedentários. E agora na idade dos metais. A idade dos metais é o último período da pré-história e teve início há cerca de 8 mil anos. A idade dos metais foi dividida em três momentos. O metal mais utilizado foi o quê? Foi de acordo com a ordem, tá? Cada metal mais utilizado. O primeiro dele foi o cobre, tá? O cobre, ele era derretido, moldado em forma de pedra e quando esfriava, o metal terminava de ser moldado com o uso de martelos. E o segundo utilizado foi o bronze, que foi há cerca de 6 mil anos atrás. O bronze é a mistura do cobre com o estanho. É um metal bem mais resistente. E o que era produzido? Era produzido capacetes, lanças e machados. O bronze começou a ser utilizado na região da Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o Oriente Médio. Também nessa região surgiu as primeiras cidades. E por último, o ferro. O ferro foi por volta de 3.500 anos atrás, tá? Como é que era feita essa técnica? Era necessário o uso de fornos com altas temperaturas e uma das causas que o ferro demorava a ser manipulado, até porque tinha que colocar em temperaturas altíssimas. E essas armas que eles faziam, essas ferramentas, eram produtos, né? Como posso falar, essas ferramentas eram o quê? Inchadas, arado, até para utilizar também na agricultura. E essas inovações foram trazidas pela manipulação de metais, que modificaram a relação do ser humano com a natureza. Então, antes, as pessoas conviviam e se adaptavam às condições naturais. Com o passar do tempo, a humanidade passou a mudar a natureza, para que ela atendesse às suas necessidades. Então, anteriormente, o homem era obrigado a se adaptar à natureza e, logo depois, não. Logo depois, o homem passou a modificá-la de acordo com a necessidade. Então, com isso, causou o quê? Florestas começaram a ser derrubadas, a produção agrícola aumentou e as disputas entre diferentes sociedades por regiões com melhores pastos e por terras férteis ficaram mais intensas. Então, a partir daí foi dando origem de guerras para quem domina a sociedade da outra. Então, nesse capítulo, estudamos como era a vida dos seres humanos no Neolítico, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, como os grupos humanos deixaram de ser nômages e a idade dos metais. Espero que todos tenham gostado. Façam um ótimo estudo e até breve! Tchau, tchau!